Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre dinheiro, cartão de crédito e coronavírus. O que pode acontecer os três juntos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o pessoal me perguntando, me pedindo, Leandro faz um vídeo explicando como se proteger do coronavírus em usar dinheiro, em usar cartão de crédito, em usar um talão de cheque. Então a gente vai tratar desse assunto aqui com vocês. Acho muito importante essas dicas para vocês ficarem protegidos também dessa pandemia, na verdade, que é o coronavírus, tá certo? Então vamos às dicas que eu trouxe para vocês referente a esse assunto que envolve a pandemia coronavírus, tá certo? Bem, muito comum hoje você entrar num estabelecimento comercial e pegar o dinheiro ou pegar o cartão de crédito ou o talão de cheque nas cidades onde ainda o pessoal usa o talão de cheque e pôr a mão e passar o dinheiro, no caso, para a pessoa que você pegou de uma outra pessoa e assim vai passando. Se a pessoa estiver contaminada, se ela tiver o vírus, com certeza pode passar para vocês. Então uma das coisas importantes a se fazer nesse momento, caso vocês estejam ainda frequentando restaurantes, outras coisas aí no mercado, na cidade onde vocês estão, então uma das dicas importantes é ative a tecnologia Contacless por aproximação. Quanto à tecnologia Contacless, o vendedor, ele colocou lá o atendente, o valor, eu pego o meu cartão e aproximo e pago sem ter com a mão em nada. Então vou dar um exemplo para vocês verem aqui, ó. Coloquei no crédito, o atendente está pedindo para você aproximar o cartão, tá vendo aqui, ó, ele pede para aproximar o cartão, eu com o meu cartão em mãos, eu não preciso pegar a maquininha, eu só faço assim o encosto, tá? E aí, aprovado, eu pego o meu comprovante, se eu quiser pegar, porque eu não sou obrigado a pegar o comprovante, mas é importante pegar o comprovante para você verificar realmente se o valor bate. Conferir o valor, ok, a venda foi concluída, está tudo certinho, não preciso pôr a mão na maquininha, não preciso pegar a maquininha na mão, não preciso fazer nenhuma operação a mais a não ser pegar o cartão, que é meu, né, e encostar na tecnologia Contacless por aproximação. Nessa simulação eu estou usando uma maquininha do PagSeguro, PagBank, que é a Moderninha Pro 2, tá? Outra dica que é muito importante para vocês é evitar levar o dinheiro para fazer o pagamento. Uma porque o dinheiro passa por várias mãos, e a gente não sabe em que mão apareceu esse dinheiro. Então nesse momento de pandemia, da gente se proteger com álcool, gel, água e sabão, é muito importante você evitar ficar pegando dinheiro, tá? Então uma das dicas é, vai pagar, usa o débito ou usa o crédito. Logicamente se usar o crédito e você participar de um problema de vantagens, o crédito é muito melhor que o débito, tá? Então vai tomar um cafezinho, passa no crédito, vai ganhar milhas, vai ganhar bônus, né? Vai pagar no débito? Se o seu cartão te dá cashback ou pontuação usando o débito, faça a mesma coisa, tá? Quanto menos colocar a mão em dinheiro nesse momento, é importante também, tá? Como eu acabei de falar, o dinheiro passa por várias mãos. A gente não sabe quem é que pôs a mão nesse dinheiro, né? E logicamente, se essa pessoa estiver contaminada com o vírus, você pode receber então de presente o corona aí, junto com você de carona, no seu dinheirinho. Talão de cheque. Opa, legal! Talão de cheque é meu, né? Tá guardadinho na minha carteira. Eu vou pegar a folha do cheque, vou preencher o cheque e vou dar para o estabelecimento comercial normalmente. Legal! Até aí tudo bem. Mas é importante nesse momento, quanto menos ação você fizer, melhor, né? Eu ainda sou, nesse momento, eu consigo entender, né? Que a melhor forma de se pagar hoje, nesse momento, seria usando o cartão seu, né? E não dando para o atendente. Porque se esse atendente estiver contaminado, você com certeza pode receber de volta o vírus. Eu acho melhor o seguinte, aproxima o cartão pela tecnologia contactless por aproximação, confere o valor no comprovante, você não expôs o cartão na mão do atendente ou do vendedor, ou seja, de quem for, né? E nesse momento você está protegido. Porque você passou o álcool gel, fez toda a segurança que hoje o Ministério da Saúde determina, que é passar o álcool gel, lavar a mão com água e sabão várias vezes por dia, né? E lembrando que lavar as mãos não é simplesmente lavar a mão com água e sabão rapidinho, não. É dar um parabéns para você várias vezes, ó. Parabéns para você várias vezes. Daqui para cá, ó, bem lavado. Lava o punho bem lavado, né? E aí sim, peguei o cartãozinho, vou pagar, né? Agora, se não tiver jeito, o cartão não tem tecnologia. Leandro, não é todos os cartões que tem tecnologia contactless. E agora, como que eu faço? Você pode optar pela opção do QR Code. As maquininhas geralmente aceitam. Você pega do PagSeguro, aceita. Da Cielo, aceita. Da GetNet, aceita. Da Rede, aceita. Então várias maquininhas já aceitam a tecnologia QR Code. Então você não precisa também dar nada na mão de ninguém. Você mesmo aproxima, pagou, dançou, né? Não é assim? Mas também não tem essa opção. Eu só tenho realmente o cartão que não tem a tecnologia contactless. E aí, nesse caso, não tem o que fazer. Evite entregar o cartão. Você mesmo pode pegar a maquininha, né? No caso, se ela estiver no balcão do estabelecimento. Você simplesmente insere o cartão, tá? Você vai inserir o cartãozinho assim. Pronto. E você mesmo vai retirar. Ou seja, você não teve que dar o cartão na mão do atendente. Se por acaso é um restaurante, o atendente segura a maquininha na mão e você vai ter que inserir o cartão segurando a maquininha dele na mão. Ou você tem que dar na mão dele o cartão. Ele pega o cartão, ele insere, ele devolve pra você. Não tem o que fazer. Após receber o cartão de volta, guarda ele, vai lá, passa um álcool gel pra se proteger. Eu vejo assim. Quanto mais proteção a gente tiver, menos contato nós tivermos com as pessoas, melhor pra gente, né? Se eu não posso dar a mão, se eu não posso dar um beijinho, né? Eu também não posso ficar entregando meus documentos pessoais na mão da pessoa e receber de volta e guardar e ficar assim por si mesmo, né? Lavem as mãos, higienizem as mãos direitinho pra você se proteger. Então, fica a dica pra vocês aí, referente a essa situação da pandemia, que é o coronavírus, aqui no nosso canal, ajudando vocês referente a este assunto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, A Segurança da Informação, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.